E cabe mais uma vez ao Everton, goleiro de seleção brasileira, tentar manter o Palmeiras na disputa, toma distância, Igor Gomes, garoto revelado pelo São Paulo, garoto revelado da base, toma distância, vem pra bola, paradinha, Igor Gomes, vem lento, pé direito, gol do São Paulo! O São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil 2022, emocionado Rogério Ceni, comemora a classificação Léo, o São Paulo consegue mudar o panorama, o São Paulo muda o roteiro, o roteiro que no início do jogo foi desfavorável, mas o São Paulo mudou a história, o São Paulo vai ter mais uma temporada na Copa do Brasil!